CAPÍTULO 16 CONTINUAÇÃO A AVAREZA Estávamos ainda no quarto, quando entrou uma irmã lindíssima, que falava mansamente, tentando ajudar Ribamar. Mas ele me recordou a criança que sobe na árvore e a mãe lhe diz Desce e você vai cair. E ela responde Não desço, não desço. Aquele espírito recém-chegado exalava perfume por onde passava, mas o apego de Ribamar era mais forte do que o amor daquela irmã. E assim vários outros tentaram retirá-lo dali. Percebi que os laços que prendem o espírito à matéria não haviam voltado para o perispírito, porquanto, em uma desencarnação normal, tranquila, eles vão se enrolando nos centros de força. É como se fosse uma carretilha recebendo os fios de volta. Mas os de Ribamar estavam soltos e muitos deles bem juntos ao corpo de carne. E ele julgava que tinha vencido a morte, apesar de não estar se sentindo bem. Seu corpo foi levado pela funerária para ser arrumado. Mesmo não colocando as flores no caixão, uma rosa foi colocada em suas mãos. Ele estava furioso. Gritava muito. Eu não estou morto. Maria! Tira-me daqui! Eu não quero esse caixão. Daí tu custava uma nota. Por favor, Alberto! Tira esses homens daqui! Seus urubus! Vocês estão abusando de um homem debilitado pela doença. Deixa o Sará. Quebro cada um ao meio. Ficou tão cansado que adormeceu. Outra equipe tentou retirá-lo. Ele acordou e recomeçou a gritaria. Nem Deus foi poupado. Ele vai ser enterrado junto ao corpo, Henrico. Parece que é o que vai acontecer. E poderá sair quando quiser? Temo que não. Aí irá demorar mais tempo. Posso ir embora? Para mim basta. Acho que para meus leitores também. Henrico olhou-me com aquele olhar e então falei. Está bem, está bem. Eu fico. Seja o que Deus quiser. Luiz Sérgio, o capítulo 3, da parte segunda, Questão 165, de O Livro dos Espíritos, diz O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Influência muito grande. Por isso que o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. E no comentário a resposta Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. No entanto, vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Acerca-se das pessoas a quem o estima, fala-lhes, e não percebe porque elas não o ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perespírito. Quem desejar saber mais, leia todo o comentário relativo à questão 165. Aconselhou Henrico. Assistimos ao desespero de um espírito apegado à matéria que não desejava ser ajudado. Ficamos até o enterro de Ribamar, que estava frioso porque algumas pessoas lhe levaram flores, enquanto Maria só podia enfeitar sua casa com flores de plástico. Que absurdo! Um país miserável como o nosso jogar dinheiro fora. As flores apodrecem tão ligeiro. No momento em que viu as velas, ficou indignado. Quero saber quem vai pagar tudo isso. Eu é que não vou. E por falar em vela, ri muito ao saber de uma história contada a médium. Havia um homem tão avarento que na hora do seu desencarne, quando a mulher estendeu uma vela para colocar em sua mão, mesmo desencarnado, ele tentava pagá-la para não deixá-la queimar. pensava, para que queimar dinheiro? Vela custa caro. Outro também contou que o velho pai era tão avarento que ao perceber que ia desencarnar, pediu para a mulher vesti-lo e com dificuldade colocou todo o dinheiro nos bolsos. na hora em que o estavam velando na capela, notaram que ele tinha os bolsos cheios. Um dos filhos falou à mãe, papai está tão pesado levando esse dinheiro que vou trocar com ele. Dou-lhe um cheque e fico com o dinheiro. E assim o fez. O coitado do Ribamar não teve tempo de levar o que possuía para o túmulo. E ali estava ele junto ao corpo de carne, sem querer deixar no plano físico tudo o que julgava ainda ser seu. Na capela, onde quase todos os presentes só falavam mal de Ribamar, ninguém, nem Maria, lembrou-se de fazer uma oração. E os tarefeiros desencarnados precisavam tanto? Aproximei-me de Ribamar e perguntei. Não está cansado de ficar aí? Não acha melhor ficar com a gente? Ele me olhou com um ar de deboche. Quem é você, garoto? O que faz aqui? Não conheço. Tem razão. Você não me conhece, pois eu sou um espírito que deseja ajudá-lo. Cai fora. Estou farto de ajuda. Cada ajuda é um trocado que sai. Quando ia me retirar, ele me chamou e falou baixinho. Sabe quanto ficou esta palhaçada? Fingindo ignorar a que ele se referia, engaguei. Que palhaçada! Esse enterro que a minha família me encomendou, será que ela pensa que eu morri? Pensa não. Você morreu. E acho melhor você dar no pé. Já está aproximando-se do seu enterro e não vai ser nada agradável ficar trancado no túmulo. O que você está dizendo, moleque? Você acha que eles irão enterrar-me vivo? Acho. Daqui a pouco, olha ali a tampa do caixão. Logo, logo, eles vão fechá-lo. e depois não adianta gritar. Todos irão embora e o irmão ficará sozinho com essa flor que está em sua mão. Não brinque com coisa séria. Não é brincadeira, não. Há quanto tempo os amigos espirituais estão tentando tirá-lo daí e você não quer? Na hora em que você estiver no túmulo e as baratas, as formigas, passarem pelo seu corpo físico, você não vai gostar nada. Enrico me chamou. Luiz, o que está fazendo? Nada. Só batendo um papo com Ribamar. Quando eu voltava para junto de Enrico, Ribamar começou a gritar. Tirá-me daqui. que vá para o inferno o meu dinheiro, as minhas sem casas, as minhas lojas, as minhas aplicações. Eu nada mais quero. Só não quero, meu Deus, as baratas a me roerem. Tenho horror a elas. E de ratos tenho pavor. Socorro! 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 Gritava olhando a capela. Só então percebeu que estava sozinho, que nada do que acumulou na terra iria lhe fazer companhia. Novamente estava Ribamar, rodeado de irmãos, que tudo faziam para desprendê-lo do físico. Estava difícil. Aí alguém, como se tivesse percebido o que se passava na parte espiritual, começou a rezar terço e muitos o acompanharam. O que deu condição de Ribamar se desprender da matéria. Fui saindo devagar. Nunca tinha visto coisa igual e tive vontade de gritar para os encarnados. A caridade é o único caminho da salvação. O avarento é escravo do próprio corpo. Enrico enlaçou-me e quis logo saber o que você fez para que Ribamar mudasse de ideia. nada. Só lhe falei o que eu esperava mais tarde. Sabia, Enrico, que ele tem pavor de baratas e de ratos? Luiz Sérgio, não me diga que você lhe fez medo. Enlacei seu ombro. Que nada. Medo não. Eu lhe causei a pavor. Você acha certo isso? E você, Enrico, acha certo o coitado sofrer junto ao corpo físico? Ele ainda vai sofrer, pois a sua casa mental está doente. Dos malhos, o menor. Não acha? Gosto muito de você, menino Luiz. Não cresça. Só as crianças têm puro coração. Os dois irmãos de aprendizado sorriram e Pâmela indagou-me. Luiz, você ficou com medo de vê-lo ser enterrado junto ao físico? Medo não. Fiquei meio receoso, pois Deus não criou ninguém para sofrer. Nós aprendemos que nascemos e vivemos para nos ajudar uns aos outros. Todos nós nos abraçamos e o amigo recitou Fonte de luz, de amor e paz. Assim é seu caminho, amado Jesus. Em cada parada existe alguém de mãos estendidas para receber e a gente vai sem compreender que é Jesus que vem até nós para nos socorrer. E junto a ele vamos caminhando, levando o Evangelho, levantando do chão o mendigo, o velho ou qualquer irmão. Fonte de luz e paz. Assim é seu caminho, amado Jesus. Fim do capítulo. Fim do capítulo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto